O que é? O que é? O que é? É, tem um monte de água ali. Olá! Deixa eu te dar um monte de água. Eu tô te dando uma salvação e eu te dou uma hora, então... Eu tô te dando um monte de água. Tá vendo aquela água? Não!